Vem aqui pro meu café. Hoje eu tô recebendo o Caio, querido, gente. Meu Deus, eu esqueci de trazer meu filho, Caio. Como é que pode? Eu ia trazer o nosso mascotinho pra cá. Júnior, tu deixou eu esquecer, Júnior, do mascotinho. Gente, hoje a gente vai falar dos nossos animaizinhos de estimação. Na verdade, eu acho que a maioria das casas brasileiras, mundiais, tem um animalzinho de estimação, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante também pra eles, tá? E você sabia aí de casa que os cães também sofrem com câncer de próstata? Pra mim, era uma novidade. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto também pra vocês. Pra vocês também aí de casa cuidarem dos animaizinhos de vocês. Os animaizinhos também, os cachorros, estão esse mês de novembro todo participando do novembro azul. Assim como os humanos, né? Os tutores. Para aí os nossos cãezinhos se cuidarem também. Por isso, os donos de pets devem ficar aí super alerta, viu? Antes da gente conversar aqui com o Caio, a gente preparou um videozinho pra falar com vocês. Solta aí. No mês de novembro, que é também dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e de prevenção de diversas doenças, como câncer de próstata. Mas você sabia que a doença pode acometer também os animais, como cães e gatos? E agora uma curiosidade. Essa doença é mais comum em animais não castrados. É isso mesmo. Muitos donos de bichinhos de estimação têm medo de castrar seu animal por fazê-los ficarem gordinhos, preguiçosos. Mas isso é mito. Estima-se que 75% dos cães adultos não castrados vão desenvolver tumores benignos chamados de hiperplasia prostática benigna, que tem sintomas semelhantes ao tumor da próstata. Tumores benignos possuem sintomas parecidos ao tumor da próstata e cães não castrados são mais propensos a desenvolvê-los. Por isso que exames de rotina sempre são recomendados para prevenir a doença. Gente, vocês viram? É muito importante... Menino, esse negócio piano aqui no meu ouvido. É muito importante a gente se conscientizar de que os nossos animais de estimação também passam por determinadas doenças que os humanos também passam, né? A gente acha assim, ah, é um animal de estimação, é um cachorro, é um gato. Não passa por esse, pelo câncer de próstata ou câncer de mama também, que no outubro foi também em alusão ao outubro rosa para as cadelinhas, né? Para o câncer de mama. E o novembro azul para os doguinhos aí. Conta pra gente a importância dessa conscientização, da campanha com os tutores para também os doguinhos, né? Stefânia, é uma coisa bem interessante que a medicina veterinária vem fazendo acontecer esses últimos anos, também com ganho de força das redes sociais. Ah, é verdade. É cada mês a gente atribui uma cor a um problema que a gente sente a necessidade de conscientização. Um exemplo é o novembro azul, que é em relação ao câncer de próstata. O outubro rosa também, que foi muito bem falado, né? Em relação ao câncer de mama. E a gente tem vários outros em relação a doenças mais específicas que a gente precisa de uma conscientização. Então, a importância do novembro azul em relação ao câncer de próstata... Próstata, né? Realmente mostrar para o tutor que é necessário aquele cuidado mais atencioso com o animal. É, e é uma doença um pouco silenciosa também, né? Exatamente. Geralmente é uma doença... Geralmente não. É uma doença atribuída à idade, né? Como a gente tem uma miscigenação de raça muito grande, então acaba que a gente não consegue facilmente atribuir a doença àquela raça específica. Então, geralmente é uma doença de animais adultos a idosos. A idosos, né? Exatamente. Olha só, gente, e a gente que tem os nossos animais de estimação, a Vitória que há pouco tempo adotou um filhotinho, né? A gente cria um amor tão grande por esses doguinhos, esses animais, depois eu quero mostrar meus filhos. E vocês aí de casa que também tem os filhinhos aí, pode mandar para a gente a fotinha aqui para a gente estar hoje divulgando, mostrando os filhinhos de quatro patas de vocês. A gente sempre coloca aquele olhar especial para eles, né, gente? É super importante porque você prevenindo pode evitar, não é isso, Caio? Exatamente. Hoje a gente foca mais em medicina veterinária preventiva. Preventiva, né? Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor para o bem-estar animal e menos transtorno a gente vai ter em casa. Olha só. Então, nós veterinários, a gente sempre atenta à prevenção. Quanto mais a pessoa prevenir, melhor vai ser a qualidade de vida do animal. Olha aí, gente, vocês que estão em casa, pode mandar mensagem para a gente pelo 9411-7777, mas a gente também já tem algumas perguntas aqui para o Caio. Pode colocar, Júnior, a nossa primeira pergunta para o nosso veterinário que está aqui hoje conversando com a gente sobre o novembro azul para os doguinhos. Quais os principais sintomas do câncer de próstata em cães e gatos? Pronto. A principal sintomatologia que a gente vai ter é relacionada ao primeiro sistema urinário. Por quê? A próstata é uma glândula acessória do sistema reprodutor. Então, qualquer aumento que ela vai ter, como ela está intimamente ligada, principalmente à uretra, a ureté, então ela vai comprimir aquela região e o animal vai apresentar primeiramente dificuldade para urinar. Depois disso, a gente vai ver o animal adotando as posturas de dor, a gente vai ver fezes em fita, porque como a próstata também está no finalzinho do intestino, então ela vai comprimir um pouco o intestino e vai modificar o formato das fezes. Então, é interessante que aquele tutor que é muito atento ao animal observe principalmente a urina e as fezes dele. Pode vir acompanhado de coágulo, pode vir acompanhado de infecção urinária. Então, assim, como é uma sintomatologia bem... que não vai me dizer uma coisa específica, acaba que a gente vai precisar fazer um exame mais específico. E aí a gente vai precisar de exames de imagem, como ultrassom, raio-x e o próprio toque retal. E o interessante, gente, é que hoje em dia a gente tem tudo isso, né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade em fazer esses exames, né, Caio? E hoje em dia a gente tem tudo isso com mais facilidade. Isso. À medida que a medicina veterinária, ela vai evoluindo e a qualidade de vida dos animais é uma coisa que a gente tem que focar bem, então acaba que a gente vai adequando novos métodos de diagnóstico para aquela realidade, né? Então, aqui, Teresina, ela já é bem receptiva a esses métodos de diagnóstico. Que ótimo, gente. A gente fica feliz porque é muito amor por esses doguinhos. Vamos para mais uma pergunta, Júnior? A gente pode colocar aí mais uma pergunta para o Caio relacionada ao Novembro Azul para os pets, gente. Tanto cães como gatos também, né, Caio? Cães e gatos? Em felinos é uma patologia um pouco mais rara. Ah, tá certo. Rara não, mais difícil de acontecer. Mais difícil, mas acontece, né? É mais comum de cães, acontece. Tá bom, coloca aí, gente, desculpa. Suplementação alimentar é indicada para prevenir cães em cães? Pronto. Quando a gente fala de suplementação, a gente tem que pensar em longevidade e bem-estar animal. O que seria a suplementação? É a alimentação, né? Não, a suplementação é como se fosse uma adicional à alimentação. Ah, tá certo. E aí, quando a gente sugere a alimentação, ou a suplementação, a suplementação, na maioria das vezes, a gente indica para aqueles pacientes que possuem alguma deficiência, no caso de algumas deficiências que podem culminar com uma patologia, ou quando a gente quer ver melhoria de alguma coisa daquele animal. Então, a suplementação, ela é eficiente, ela é, principalmente nos animais idosos. Então, a gente tem suplementação hoje por categorias, né? O animal idoso, para que vai servir a suplementação? A suplementação, ela vai servir como uma forma de retardar o máximo possível o aparecimento de algumas patologias que acometem normalmente os animais idosos. Gente, para vocês verem aí, né? É realmente ter aquela atenção diferenciada para os animais. A gente tem que olhar, gente. Tem que olhar para o animal de vocês. Você estava falando das fezes dos animais, gente? Mas eu olho as fezes dos meus animais todos os dias. Uma coisa... Principalmente os meus... Olha, eu tenho um cachorro que eu acho que ele falta pouco com o meu... Eu não sei mais nem o quê. Porque de chuchinha a plástico, a tudo, ele vai lá e coisa. Quer dizer, quando eu vou lá nas fezes dele, eu vejo... Meu Deus, eu não acredito que ele comeu uma chuchinha, não, gente. Então, a gente tem que ter essa atenção, né, cara? Olha aí, meus... Olha aí, meus dois vagabundinhos. Dantar demais, gente. Uma coisa que os tutores acham engraçada é que a gente, às vezes, pede foto das fezes dos chuchinhos. Das fezes, né? E eles ficam com vergonha de enviar. Sendo que, às vezes, é essencial que a gente veja a foto para ver o que realmente está acontecendo. E se a gente precisa realmente fazer uma intervenção diferente do que a gente já faz. Diferente, né? Olha só, gente. Tá vendo? Ajuda... Como o animal não fala, então ajuda no exame clínico da gente. Ajuda muito, né? Vamos ver... Tem mais alguma pergunta, Júnior? Ah, tá. Tem mais pergunta de castração. Mas fala mais pra gente sobre o câncer de próstata, quais outras formas de prevenção, ou se o doguinho já estiver diagnosticado, como a gente tem que agir, como tem que fazer, pra ele também ter uma melhor qualidade de vida, Caio. Certo. Vamos por partes. Quando a gente fala de castração, a gente envolve alguns exames pra realizar aquele procedimento. Então, a gente já começa a avaliar o animal a partir dos exames pré-operatórios, tá? Geralmente, o animal, ele chega pro médico veterinário apenas com o tutor querendo castrar. E durante a avaliação, a gente vê que o animal ou não tá apto à castração, ou realmente ele precisa daquela castração com urgência. O câncer de próstata, ele geralmente é benigno, mas ele pode se tornar uma neoplasia maligna, ou ele pode se tornar, ou ele já pode aparecer como um abscesso, como uma coisa diferente da neoplasia. Mas ele faz o aumento prostático. Por que a castração? Porque além de prevenir o câncer de próstata, a gente pode prevenir também algumas neoplasias que são de testículo, por exemplo. Então, a longo prazo, pro animal, a gente vai trazer uma qualidade de vida significativa. Lembrando que, pra desmistificar também, ah, eu não quero castrar meu cachorro porque eu quero que ele tenha uma vida sexual. A vida sexual dos cães, ela é um pouco mais limitada a hormônios, né? Então, ele não tem aquela necessidade de fazer sexo, né? Então, a gente castra, porque a gente sabe que castrando, a gente reduz os teores hormonais, as quantidades de hormônios, e com isso a gente consegue controlar não só doenças, mas sim alterar comportamento também. Também dele, né? Então, a castração, ela é essencial por conta disso. Em relação ao tratamento da neoplasia, né? Do câncer de próstata. Com a castração, geralmente a gente faz a prevenção, mas a gente também faz o tratamento. Em alguns casos, se ela for maligna, a gente precisa fazer algum tipo de quimioterapia, ou até mesmo a retirada da próstata. Então, o tratamento é bem similar ao tratamento humano, né, cara? Mas assim, o veterinário sempre vai avaliar. A retirada da próstata, geralmente, como é uma cirurgia mais cruenta, como é uma cirurgia um pouco mais invasiva, a gente tenta fazer primeiro o trabalho com a quimioterapia e a castração. Às vezes, só castrando, a gente consegue reduzir o volume de próstata. Ô, gente, vocês estão vendo aí? Cadê? Vocês têm perguntas aí em casa? Pode mandar mensagem. Olha só, ô, meu Deus, eu morro! Como é o nome de um... Hércules! Qual período é para o animal fazer a castração? Com que idade? Pronto, a gente indica sempre a castração no primeiro ano de vida do animal. A partir de seis meses... Já no primeiro ano? No primeiro ano de vida do animal. Nossa, gente, eu pensei que tinha que ser mais na frente. Não, a gente já faz a partir do primeiro ano... A partir não, até o primeiro ano de vida do animal para prevenir essas... Já essas doenças também, né, Caio? Essas doenças, exatamente. Mas, assim, ao longo da vida do animal, a gente pode fazer essa intervenção, como é uma cirurgia eletiva, então é uma cirurgia bem simples, mas, assim, a gente precisa avaliar o animal e ver se ele está apto à cirurgia. Então, mesmo o animal sendo idoso, o aconselhável, muitas vezes, é a castração. Então, até o ano de vida é o ideal. A partir de um ano de vida, é aquela castração planejada, que você vê como é que o animal está, vai avaliando ele e faz o planejamento para fazer a castração o quanto antes. Olha aí, gente, pode mandar mensagem para a gente, que o Caio vai responder para vocês, pelo 9411-7777. Aproveita, manda a foto do seu animal de estimação. Adorei conhecer o Hércules, viu, minha telespectadora? Bom, e aí, outra coisa também que a gente percebe muito, Caio, é que os animais castrados, eles tendem a ganhar peso, né? Não só cachorros, como também os gatos, né? Isso é por conta da diminuição de hormônio, aumento de hormônio? Como funciona? Exatamente. Assim, quando a gente vai ver a fisiologia do organismo animal, acaba que os hormônios, eles são fundamentais para algum tipo de metabolismo. Principalmente o metabolismo de gordura. Então, quando a gente fala de castração, a gente tem que pensar, sim, em uma reeducação alimentar e em felinos. A gente tem que fazer a mudança até, às vezes, da ração. A gente já passa por uma ração de animais castrados, né? Ah, é? Olha só, gente. Um bocado de gato. Eu tenho um gato que tá pra explodir de balofo depois que eu castrei. E lembrando, às vezes o pessoal acha que o animal ser gordo é sinônimo de saúde. E não é, né? Ó, gente, ó, vocês estão vendo aí, ó, o nosso veterinário falando. O interessante é a gente sempre fazer esse controle de peso. O animal obeso, ele entra em um estágio inflamatório crônico. Então, qualquer alteração que ele possa ter mais na frente, a gente vai precisar primeiro controlar o peso, pra depois controlar a alteração que ele vai ter. Olha só. Pra vocês terem ideia, até a diabetes, ela é provocada por excesso de peso. Então, a gente tem que ficar atento a esse controle, né? Tá vendo? Olha aí, minha gente. Vamos ter cuidado mais aí com os nossos doguinhos. Tá vendo, né, mamãe de primeira viagem aí? A vitória. Bom, gente, olha só, Caio, já finalizando a nossa entrevista, na verdade, eu queria que você deixasse também aí pros nossos telespectadores, né? Como eu falei, eu acredito que a maioria das casas brasileiras tem um animalzinho de estimação. O cuidado que a gente tem que ter com os nossos animais, né? Quem adota, quem já tem um animalzinho há muito tempo, um cuidado especial que a gente tem que ter e a atenção que a gente tem também que doar. É, assim, o que eu deixo pra todo paciente meu e qualquer pessoa que conversa comigo é a ida frequente ao médico veterinário, né? É a partir daquele momento ali que a gente vai conseguindo planejar a vida do animal. Lembrando que o animal, ele nunca vai ter a possibilidade de fazer escolhas. Então, sempre quem vai fazer a escolha é o tutor. É o tutor, né? Então, quanto mais informação ele tiver, melhor vai ser a qualidade de vida daquele animal. Lembrando que hoje a gente bate muito em cima, Estefane, de qualidade de vida e bem-estar animal, né? É um tema que tá em alta todo o tempo, então a gente tem que ficar atento a isso também, né? É verdade. E criar não é só botar ração, né? A gente tem que prestar atenção nos cuidados básicos, vacina, alimentação, isso tudo... Brincar também, faz parte de uma boa... Exatamente, aquele comportamento lúdico do animal, a gente só consegue estimular se a gente tiver aquela rotina. Então, se você não tem, não adianta a gente querer que o animal tenha aquele reflexo, né? Tem aquele reflexo, né? Antes, olha, a gente tem mais uma pergunta aqui, a gente já ia se despedir, mas vamos responder essa pergunta aí do nosso WhatsApp? Coloca, Júnior. Se o cão deixa de ser valente, se castrar o animalzinho. Tá. Uma coisa que a gente tem que entender é que algumas vezes a gente não vai conseguir alterar o comportamento do animal, porque aquilo ali acabou virando um hábito, né? Então, às vezes, além da intervenção cirúrgica, no caso da castração, a gente precisa de uma intervenção comportamental. Então, é indicado a gente, outro veterinário voltado para o ramo de comportamento, instruir o tutor de como ele vai reabilitar aquele animal para voltar a ser sociável novamente. Mas, assim, muita gente relata que após a castração, o animal fica mais dengoso, né? Fica mais chameguento. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Mas se for um comportamento dele, um instinto dele, a gente não vai conseguir alterar com a castração. Então, é mito, viu, gente? É mito ou verdade? É mito que com a castração o animal vai ficar mais mansinho, mais obediente. É mito, mas os gatos ficam mais quietos. Ficam. É, né? Os gatos ficam mais quietos. Eu tinha um roeiro, minha gente, Ludovico. Roeiro, raparigueiro todo. Agora, tá mais quieto. Menino, ele ainda continua meio raparigueiro, Ludovico, mas deu uma quietada. Pergunta, Vitória. Se você me falar, a fêmea, se você castrar ela antes do primeiro cio, ela não contou isso no momento? Ela tá perguntando, a Vitória, se é mito ou verdade, se a fêmea castrada antes do primeiro cio, pode morrer. Mito ou verdade, Caio? Olha, quando a gente faz a castração antes do primeiro cio, o que é que acontece? A gente reduz a maturação daquele sistema reprodutor ou urinário. Então, por exemplo, só uma gata ou um gato, um macho ou uma fêmea. A gente pode ter um desenvolvimento... A uretra dele pode não se desenvolver. Então, a gente vai ter muito problema urinário. Quando a gente fala em castração antes do primeiro cio, após o primeiro cio, a gente tá falando da castração preventiva a neoplasias, principalmente. Na cadela, a gente tem o tumor mamário. Então, as pesquisas mostram que você deve castrar após o primeiro cio e antes do segundo cio. Então, a idade reprodutiva de uma fêmea que não é disponível para a monta, para a cruza, é entre seis a um ano. Então, naquele período é o período ideal da castração. Antes disso, não é aconselhável castrar justamente por essas alterações que a gente pode ter no sistema urinário. Pode até ter mais problemas, né, Caio? Pode. Pode ter, né? Pode ter. Gente, tá aí? Olha, é um assunto que se a gente ficar aqui, a gente conversa há muito tempo, Caio. Adorei a sua participação aqui. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Por estar levantando essa bandeira aqui junto com a gente. Sobre o Novembro Azul, né? Que é o mês também de campanha para os animais de estimação, para gato e cachorro, contra o câncer de próstata, tá? E assim, a gente ter um olhar diferenciado, como o Caio falou, para os nossos animaizinhos, cuidar com amor, né? E se você adotou, que você tenha tempo também para isso, né? Exatamente. Não só adotar e ter um anual de estimação, como o Caio falou, não é só dar a ração. É muito mais do que isso. Exatamente. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem mandar mensagem para o Caio. Coloca o Instagram aí embaixo, Júnior, para o pessoal de casa entrar em contato, fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade aí, tá certo, gente? Adoramos, Caio. Obrigada. Nada, Estratânia. Até a próxima.